Uma carga com 50 quilos de explosivos foi furtada de uma empresa de mineração em Santa Luzia do Oeste, município que fica distante 23 quilômetros de Rolim de Moura. O roubo aconteceu no último domingo. Segundo a Polícia Civil, do local foram levadas duas caixas com 25 quilos de explosivos cada uma. De acordo com informações da polícia, a ação criminosa teria iniciado ainda na noite de sábado, quando os criminosos teriam cortado os fios de internet, possivelmente para evitar o monitoramento feito pelas câmeras de segurança. Já na madrugada de domingo, eles invadiram o local, quebraram as câmeras de segurança, levaram os explosivos e também fios que servem para a detonação. As autoridades policiais informaram que o material furtado oferece grande risco à população e também ao grupo que furtou os explosivos, principalmente se estiver armazenado em locais impróprios. O caso é investigado pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.